Vai sair uma notícia que um povo desapareceu Este povo humilde que aqui sempre cantava Este povo foi o nome pra serão Onde está a juventude dessa igreja? Onde está a juventude dessa igreja? Alguém com o imaginamento vai dizer Este povo foi o nome pra serão Você pode levantar a juventude? E se eu sigo abençoado por Deus nesta noite Aleluia, glória seja dada ao Senhor nesta noite